Oi, oi, companheiros! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Alana e esse é o canal Aventureiras na Cozinha e a receita de hoje é uma parte de impressionar. É difícil isso de falar, de pronunciar o nome da massa, mas a gente tenta. Conchinha, olha. Ah, vamos falar. Massa em forma de conchinha que é mais fácil, né? Muito difícil, pô. Então, a massa de hoje é uma massa de conchinha recheada com espinafre. É uma massa grande, parece um barquinho, parece uma conchinha mesmo. E a gente vai rechear com espinafre. Vai ficar top e é mega fácil de fazer. Antes de começar, já chega se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Então, chega de conversinha e partiu receitinha. Vamos começar pelo recheio. Refoga uma cebola picadinha em cubo até ficar macia. Adiciona 4 dentes de alho picado e depois adiciona 3 xícaras de chá de espinafre picadinho e refoga até murchar. O espinafre é aquela coisa, né? Você coloca pra refogar um caminhão de espinafre e ele termina assim, murchinho, murchinho. Finaliza temperando com sal e pimenta do reino a gosto. Desliga o fogo e mistura 1 xícara de chá de mussarela fresca ou de ricota, que fica muito gostoso também. E adiciona 1 xícara de chá de queijo e mussarela picado. Pra massa, é só você colocar água pra ferver numa panela grande. Depois que a água ferver, coloca o sal. Ué, então quer dizer que eu só posso colocar o sal depois que a água ferver? Não, você pode colocar antes também. Só que o sal faz com que demore mais um pouquinho pra água ferver, entendeu? Aí você ganha tempo. Dica esperta, fica esperta. Acrescenta a massa e cozinha o tempo que a embalagem manda. Escorre a água. Agora a gente vai pra parte de montar. Coloca 1 xícara de molho de tomate no fundo da forma. E agora é hora de rechear cada conchinha. Eu coloquei mais ou menos 1 colher de sopa de recheio em cada conchinha. E eu fui pressionando com o dedo, com a ajuda do dedo, pra caber bastante recheio. Porque é aquela história, né? Quanto mais recheio, melhor. Tchau, tchau. Coloca a massa e depois acrescenta 1 xícara de chá de molho branco. Se você não sabe fazer molho branco, é só clicar aqui em cima, que eu tenho uma receitinha muito legal de molho branco, muito facinha de fazer. Essa misturinha de 2 molhos é sensacional. Salpica meia xícara de chá de mussarela picado pra ficar bem queijudão. E gratinar. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 20 minutos. E tá pronto! É só aproveitar. E aí Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 20 minutos. E aí E aí Essa receita fica muito gostosa. Só de lembrar a gente ficou com água na boca. Nossa, ficou muito bom, cara. É muito bom. Vocês têm que fazer. Lembrando que vocês podem brincar com essa imaginação e criar o seu próprio recheio. Uma dica que vai ficar muito boa também, e eu acho que é mais prático, é colocar o recheio de queso-presunto. Coloca uma fatia de queso-presunto, enrola e coloca na coxinha. Ó! Sucesso! Sucesso! Muito bom! Então, não esquece de fazer aqui o nosso conto da amizade, que é o quê? Dar aquele like do amor, compartilhar com os amigos, comentar, se inscrever, ativar a notificação e tudo que tem direito, não é mesmo? É mesmo! Então tá bom, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!